MÚSICA 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 E aí pessoal aqui é o Wolf e dessa vez galera traz pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft no console galera MÚSICA 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 Já tive a Gamer Tag em uma hora disso. Nossa, mas no lugar onde eu tô, não vai dar não certo, não. É, tira a Gamer Tag, senão vai ficar mal fácil. Caralho! A honra, o cara não chega a Gamer Tag. Toma, batei! Caraca! Não, não tava de Gamer Tag, agora é só um foto ouro, só um foto ouro. Não, não, filha, é uma vida, é duas vidas. São duas vidas, eu ainda tô com uma. Não, não, é duas vidas. É duas vidas. Poxa, eu dei o Olegre de gar, que o Olegre... Chora! Mano, eu não tô ficando voltando, até quando eu começar a xingar você, eu vou ser na canção. É, 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 que seria. É, pode xingar, mas que você vai ver se eu já deu o bote de patada em você, né? Patada, aham. Eu sei que quando eu dou patada em você, você chora, mano. Então, cala a boca. Sabe, olha que o link, e olha que o link já falou se vocês estão pela sua boca. É, não sai do outro. É, não sai do outro. Vai gostar desse bagulho. Não, já tá tendo treta no vídeo, mano. Se eu quiser, não é se você quiser. E, aliás, você vê se lembrar aí do O, mano. É, O pra mim, que eu sabe, é uma lenta de uma vogal. Eu vou te chamar um pra vocês. Chora mais. Chora mais no meu palmo. Olha que eu mais traga pro Fred, que da hora. Não! Não! Gente, eu vou morrer! Chora mais no meu palmo, sua cara. Não! 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 Eu vou me achar mais no meu palmo, eu vou ficar com o meu palmo. Vocês não vão me achar nunca, mano. Não! Não! Olé! O que aconteceu? Ah, mas não estou achando você, eu não quero matar Mano, eu vou sair daqui porque fica meio chato se eu ficar aqui Mano, para ver que eu peguei na rua aí, mano Eu vou correr Mano, tirou-se mesmo Ah, eu quero ver você daí Me diga daqui Sai daqui, diga Sai daqui, diga Sai daqui Sai daqui, diga Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Muita gente estava do meu lado agora para morrer Error Error Mano, deu pra ver que eu fui morrendo um velho aqui Ô, você foi jogado Nossa, mano, eu fui mandando para mal longe Você é louco Ah, mano, para que eu sair do esconderijo onde eu estava, mano? Que saco? Não, não, peraí, moder carne, rapido Eu estava na sua esquerda direita, eu acho Quando você... Ah, morri, mano O moder carne matou O moder carne O moder carne Oi? Olha que braço Nossa, eu estou com uma vida Deixa eu ler Fantástico, está todo mundo com uma vida só Eu convido, deixa eu convido Eu já convidei Não, 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 não Valeu Valeu Eu estava no falso O moder carne não valeu, eu estava no falso Ô Oi Ai que vídeo agora, você está trolando mais de novo? Não Mano Mano, nem dá para eu trolar, como eu vou estar trolando? É que a última vez você gravou nós, você trolou nós, lembra? Ah, eu lembro Galera, para quem não... Galera, para quem não viu o vídeo, ver o vídeo, mano, é tipo... O homem trolou, velho, eu, o Rogério Aguado, o Iron Layer e o Gustavo, mano E poderá, tipo, tipo... Ele gravou, mostrando a voz de nós, mas ele não falou nada, verdade Não, mesmo E ela Ele, porém, vem Ele queria aqui Não, não, não Achei Sai daqui, mano Sai daqui, mano, sai daqui Não, 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 eu não vou fazer o amor de cá de novo, velho Sai daqui, mano Não, eu não vou contar o amor de cá de novo, velho Mano, vai tomar o amor de cá, não vou perder o amor de cá mais Ai, curteu Ты ó... Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui... Sai daqui,ylie Você louco, mano, mano, eu to com o maior medo Caramba, mano Achou nada, achou nada Achou nada, achou nada Não, não, maldito parkour Mãe, maldito parkour Achou nada, me achou nada Me achou nada, não Temo tudo dentro Temo tudo dentro Mordecai Mordecai Eu só olhei pro lado e vi um cara mirando pra mim, mano Eu não sei o que tá, eu sou do seu time, gênio Ola de ar Ah, mano Mano, só tem eu agora Sai daqui Sai daqui, mano Para de focar eu Para de focar eu Eu me levo Não, para de focar eu Não vale Não vale Não vale focar Eu não sou do seu time É sim Porque eu morri Não, eu não sou do seu time Eu não sou, velho Eu sou do seu conversor Nossa, mano, droga Valeu, salva do Kiberteg Espera o UF no spawn Não, mano A gente já matou você Não, a gente já matou Matou, não Salva do Kiberteg Não, mas eu não sabia jogar Eu não sabia jogar Ele me matou sim Ele me empurrou pro Void Eu já morri Eu já morri Não, o Leandro morreu já, mano Eu não morri não, mano Morreu Ah, então só falta o Leandro O Leandro ganhou Porque é tua vida Se o Leandro não perdeu a tua Ah, então o Leandro ganhou Ah, é mesmo Ah, então o Leandro ganhou o jogo Teleporta aqui Cadê? Mostra aí Ah, mas pelo menos a gente matou o Lou Que ele me empurrou Olha aí, mano Dá o TP aí Dá o TP Nossa, mano Mano, eu tava aqui, mano No começo do vídeo Nossa, mano Não acredito Eu tinha me escondido ali, mano No começo do vídeo Eu me escondi ali, ó No começo do vídeo Tchadigar Quem agora quer ser Sniper? Eu não Vai eu, vai Eu não consigo Vai eu, senhor É o Leandro e o Ovo Dessa vez Vai ser Leandro e o Ovo Para de me matar Então Tá bom Leandro e o Ovo É, então Enquanto isso A gente vai arrumando aqui E aí a gente já volta Ah, mano Peraí, agora tô me movendo Pega Já comecei aqui Já começou Já começou Já começou Meu Deus do céu Dez minutos no relógio Dez minutos no relógio Os cuidados não tem muito tempo Não deviam colocar sete minutos Faz fora Sai fora Vai ser um vídeo Tá De quando ele tá aqui, meu irmão Lembrando que não vai ficar Ele tem que passar o garto Por muito tempo Tem que sair do lugar também Oxe, por quê? Porque ele não tem que ir Eu não fiz nada Que eu fiz vida Ah, já é O Leandro ficou naquele lugar Ah, o meu soninho Fiquei dentro do lugar Mas não era um lugar Não era um lugar Onde 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 Estava coberta É um lugar Onde 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 Vai atirar É, ué Mas eu tô no lugar Que não é coberta Toma 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 Eu tô no lugar Que não é coberta Tá ligado Sai nada Sai nada Só meu cara Cair na minha frente Eu vi o Moraes ali Ah, mano Acredito que eu perdi o Moraes Mano, perdi o Moraes ali Opa, opa, opa Mano, tomara que você tenha um milho de verdade Eu quero que esse milho seja muito rolo Corre, 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 corre E a meta de larga é oito milho Não, é dez mil, três mil e cinquenta mil e cinquenta mil e cinquenta mil e cinquenta mil Onde O cara viu O cara viu lá embaixo O cara viu lá embaixo Vou focar no Edgar Vou focar assim Vocês focaram em mim Agora eu vou focar em você Agora eu vou focar em você Você focou em mim Vai Vai, eu pego o Moraes ali Dá de cara com eles ali Eu sou uma foca Meu Deus, eu vou ver na minha cara aqui Uma bala perdida, tá ligado? Uma bala perdida Uma bala perdida Uma bala perdida Uma bala perdida Viu mesmo na cara, velho Cadê o Edgar, mano? Ele é de garçom Um pai também Bateu o Moraes Bateu o Moraes Nossa, mano, aí é fogo Eu nasci aqui embaixo Minha comida não É caro Um, dois, três, quatro, cinco Cadê ele, mano? Será que ele subiu de novo A ponte? Quem táche? O livro, o livro Eu vou fazer que eu não morar É o livro, o livro É futebol na brasa Mano, tipo Quando eu fazer de garolio O prato vai pra cá Mano, quando eu moderar Quem tá com medo? Quem tá mamacando aqui? Quem tá com medo Onde? Onde? Ai, caramba Mano, eu tava ali no quintal, gente Eu tava esperando aqui subir Eu fui o que batei quase todo mundo Uau, parabéns Caramba, mano Parabéns Você é uma foca Você é uma foca Pega o ar e vai ficar como atleta E fica como atleta E fica como atleta E fica como atleta E fica como atleta É mesmo, é falta o motorista Mano, até agora eu só fiquei tudo Não, será que eu não fiquei cura Não, tem cinco minutos aí Nossa Tem, calma aí, meu Tem cinco minutos aí Beleza, acho que eu sei onde ele tá agora Tomara que o motorista Não fique a disto de um treme Eu espero Mano, a primeira que fui eu e o outro Véio, foi muito da hora Pra gente ir dentro do treme É verdade Você gravou o quê? Mano, eu e o Modé e o Modé e o Modé e o Modé e a gente entrou na entrada lá, mano Pro prédio que ficou muito massa, tá ligado? Tem uma entrada lá que o Moraes não chegou, tá ligado? Aí ficou lá escondido, aí depois ele se levantou e não deu mais Eu acho que ele tá lá no treme Não sei se ele tá no treme É brincadeira Deixa eu ver, tem que tá um vidro quebrado pra ele ter entrado Achei Ah não, é Oxi Oxi, Moraes Ué Se você matar é não 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 se preocupe, deixa eu matar você Acabou o tempo Já é, ele acabou Ah, o Mordecai nem eu Mordecai, mano Mordecai Eu matei quase todo mundo, velho Meu Deus Dá até pé aí em cima Que um dos, dá zero pra eles Oi, se bora entrar no seu mapa foi a finalidade da UB se você finalizar agora Aí galera, bora finalizar no meu mapa aqui Que eu tô construindo o canal Um novo mapa lá pra quem tá ligado o que aconteceu, né? Vou terminar aqui, ó Então galera, esse foi o vídeo Espera aí, falta mais gente Acho o Maduretti tá convidando pro bate-papo O que você tá passando aí, Edgar? Mas antes você tem que deixar o like, se inscrever no canal E adicionar os favoritos E se você é novato, se inscreva Galera, eu tô triste que o vídeo vai acabar É... Eu também Acho que tá todo mundo triste que o vídeo vai acabar O cara tá relaxando com isso Não, eu não fui assim não Eu fiz... Morri Oi, calma Deixa eu fazer um negócio Galera, quando bateu de gara eu fiz assim, ó Não, quando bateu de gara eu fiz assim, ó E eu E eu Morri Então beleza Então beleza, aí Fui E também vai tá aqui os canais da galera Aqui, galera que participaram dos vídeos Aqui, ó O vídeo de hoje Tá aqui, ó Tá certinho, ó Os três primeiros aqui, ó Tá certinho E aqui o meu nao principal Tá aqui E os outros canais que tá aí também, tá? Então, grande abraço Vão com Deus e... 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 Vão com Deus e...